Música Cari xadrista, tudo bem com você? Sou o André Basso, treinador de xadrez Estamos aqui no episódio número 44 do Speedrun dos 1000 aos 1800 de rating E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o joinha Isso ajuda a gente bastante a crescer aqui no Youtube E lembrando galera que tínhamos alguns episódios aí que não saíram por falha na gravação Eu deixei o link aí embaixo pra você E vamos começar nossa partida aqui no Ritmo 5 mais 3 E vamos lá jogar o nosso jogo Detalhe, teve uma partida que eu ocultei aqui galera Eu fiz uma capivarada bem horrível na partida E eu achei não instrutivo deixar aqui pra vocês Mas lembrando, quem quiser ver as partidas lá no perfil, vocês podem ver à vontade E aqui, entregou o peão né Nossa, abandonou já, é brincadeira isso aí né O cara perdeu um peão e abandonou Ai ai ai, vamos lá né Pra luta O cara jogava o Ritmo Bullet aqui no Speedrun Agora vamos pra uma Rui Lopes tradicional tá A partida que eu perdi tava bem na posição, atacando bastante Tava boa Aí do nada Pendurei o material ali, ficou bem feia a posição Não quero deixar o tempo de vocês com partidas ruins tá Então vamos jogar aqui nossa Rui Lopes Passar a torre pra D1, fazer D4 E seguir a posição Eu posso jogar D4 direto né Por conta que eu sempre tenho bispo por bispo com cheque Agora sento e jogar a torre D1 Aqui tem que tomar cuidado com esse bispo aqui É, bispo aqui ele vai ter cavalo por peão Vai ter bispo em C4 então C4 é mais tranquilo aí Na anterior o cara perdeu rápido Ele jogou um ataque Gunpix Que chama né Mas O ataque Gunpix não é a melhor forma de jogar daquele jeito Eu posso pensar em passar o cavalo por ataque Mas isso aqui em C3, não sei se ele vai ter muito futuro Eu tô pensando em fazer a manobra dele lá por D2 mesmo F1 Ele tem uma casa mais interessante por lá Ele enfraquece um pouquinho a estrutura dele já um pouco na abertura Cavalo vai pra F1, cavalo vai pra D3 Ou pra E3 também interessante Vou tirar a nossa manobra aqui do cavalo né O cavalo dele chegou em C4 Mas C4 não é um posto avançado do cavalo Eu tiro fácil com B3 né Não sei Ih, ele perdeu alguns lances com o cavalo ainda Pode jogar bispo B2 né Agora esse bispo tá atuando diretamente aqui no Rock Aqui C2, é, bispo de C2 defende a posição Tirou o cavalo Vou jogar o cavalo G3 tranquilamente E aqui seguimos aí Melhorando nossas peças E vou jogar H3 pra ele definir logo o que faz com esse bispo Vou ficar perdendo muito tempo aí com ele Se não tomar eu já vou jogar o cavalo F5 E vamos pra cima na posição Mas você vê que a gente se não tomar vai manter o bispo na diagonal né Então eu teria que fazer D3, algo assim Mas agora o cavalo F5 é muito forte É cavalo G5 é interessante Eu tenho o dama F5, é um bom lance Dama F4 também pode ser interessante Dama D3 eu gosto Tem o dama D3 aqui Tem o dama H5 também H5 parece legal Comoda bastante a posição dele né Eu vou jogar cavalo F5 Aqui eu não sei se eu vou jogar Dama H5 e cavalo F5 na posição Aqui eu posso jogar H4 Escolher o lance aqui Até por dama D3 acho que é mais seguro aqui Eu vou jogar Dama D3 Eu jogo Selef 4 E E5 Tem esse aqui também que é legal né Eu vou jogar Dama C3 também Aqui eles nem conseguem contestar com o bispo aqui Aqui eu já vou jogar D3 Aqui eu já vou jogar o F4 Secavalo E6 E5 Secavalo por peão Dama H7 Depois eu tomo o bispo Eu jogo E5 Secavalo por Jack Depois cai o bispo Secavalo por peão Se o bispo sai Cheque e mate Você tem que jogar o bispo H4 Eu posso dar o check na posição Mas depois de rei Vou calcular aqui Cheque Rei 7 Cheque C5 Peão por Ok Também essa é uma dama Interessante a sequência Eu cheque Errei lá Jogo Cheque Se o bispo defende Eu dou mate aqui Gostando viu Parece promissor Bispo aqui Ele vai ter que jogar C5 O peão toma Depois eu tome Avançando o peão Gostando da sequência Aqui É muita peça atacando A posição Não sei como ele bloquear Depois o avanço Para C6 Defende torre Também leva mate Terei que jogar C5 Aqui O peão toma Ameaça a dama E na sequência Eu já jogo C6 Não sei se ele evita Isso aqui não Quer dizer legal Os lances por exemplo Como dama D3 Ao invés de dama F5 Porque aqui Fica meio escondido O seu ataque Quando joga dama F5 Tá na cara Que você quer jogar dama H7 Abandonou aqui O nosso adversário Mas vamos ver a análise Os lances Acho que ele errou Quando eu joguei Dama D3 Ele não se cuidou muito Aqui na posição Esse dama E2 Sempre dá essa mobilidade Legal pra dama Passa aqui Até aqui ele gastou Vários lances de cavalo Só fui melhorando Peça na posição E depois aqui Do F4 O bispo F6 Acho que foi ruim dele Depois de E5 Acho que ele tinha que jogar Bispo Bispo H4 Eu ia jogar Cheque Rei F8 E cavalo H5 Depois eu tava ameaçando Já esse A posição dele Vai ficar bem ruim Convenhamos Aí por isso que toma Aqui ele abriu A diagonal Ficou muito ruim A posição Vamos analisar aqui A partida Tem meu jogador De 1700 Essa vez Precita a análise E vamos ver O que que deu Nessa partida Foi uma partida De ataque Um pouco curta Mas eu achei Bem interessante Analisando aqui Ainda não terminou Verificar Agora ele terminou E o relatório Nosso aqui Deu Uma capivarada E uma imprecisão E 15 Perda média De 100 peões Perda bem pequena Vamos ver o que nós Erramos aqui É D6 dele O C3 Ele não gostou muito E queria que eu jogasse D4 Poderia jogar D4 direto Tá certo Precisão Leve né Aqui jogou H6 E aqui ele falou Que eu vou ter um blunder Que eu joguei Cavalo D2 É um lance natural De passagem de cavalo Ele falou que eu tinha que jogar E5 aqui É E5 Se peão pôr Peão pôr E o cavalo dele Vai ter que Pra trás Vou H7 Teria essa ideia E fica bem difícil A mobilidade de peças Cavalo C4 dele foi ruim Isso a gente comentou Bispo G4 dele foi ruim Cavalo G5 foi ruim E aqui o dama D3 Foi o melhor lance Da posição Bom Acertamos esse aí Eu estou com medo De jogar dama F5 Ele joga lance Por exemplo Como dama D7 Ou dama C8 E aí eu já tenho que voltar Com a dama O dama H5 Eu também gostei Mas eu acho Que talvez Ele pode jogar lances Por exemplo Re H7 G6 Sabe Alguma coisa nesse sentido Ou jogar cavalo H5 E levar algum G6 Não sei Eu achei que Não tá tão claro Dama D3 Eu achei que fica Sempre com a ideia Do avanço E atacaria o Bispo dele Em algum momento Aqui tá tudo certinho Bispo F6 E5 Aí eu dei por E5 Foi bem ruim Depois de dama H7 E F8 Bispo E3 Bispo A3 Desculpa Aí fica difícil De ele segurar E acho que Talvez tinha mais lance Pra ganho Talvez além desse Talvez isso aqui Seja bem forte também Porque ameaça a dama Ameaça o Bispo E o Bispo Não pode voltar aqui Que leva mate Seria outro lance Muito bom também Mas isso aqui Acho que já resolveria Se jogasse C5 Eu tomo E depois não sei O que ele faria Porque tá caindo a dama E tá ameaçando C6 Então teria que talvez Entregar a dama Mesmo na posição Mais um episódio Bem bacana A partida de ataque Espero que vocês tenham gostado E espero vocês Esta feira Nossa aula ao vivo Pare de sofrer Contra o peão dama Vamos aí Trabalhar uma linha Que as brancas gambitam Ao peão de C4 Vai ser muito Muito interessante Galera Fica com Deus E esse aqui é o nosso Xadrez com Gratidão Feito por quem gosta De xadrez Até mais E esse aqui é o nosso